Música Segundo tempo, o Esporte Clube está ganhando de 5 a 4 No oferecimento do patrocinador Sérgio Alvento Obrigado meu amigo Sérgio Obrigado também a barbeira e o Josué Que está estudando nessa partida Música 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 Valeu garoto Esporte Clube 6 Barbeira e o Josué 4 Esporte Clube 6 Barbeira e o Josué 5 Música 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 Tá muito longe do cara, Wickla Wickla, a marcação é em cima, Wickla César 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 Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Tinha pegado o vermelho direto Pessoal, vocês estão deixando os caras chutar demais, pessoal Dabson, 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 Alex, lugar do lado Dabson, 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 Dabson Onde é que tem a equipe, pelo amor de Deus, mano? Tem uma na próxima que nós traz. Onde? Vamos ver, vamos ver, pô! Ai, meu Deus do céu, vamos voltar. Isso aí, cara. Aqui é a linha aberta e nada. Pode ter alarme aí, Deus do céu. Agora que tá com sete. Quanto? Sete minutos. E aí, como é quinta? Vinte. E aí, tem que fazer o teu, rapaz? Tô tentando. Eu era pra ter peixão aqui, mas eu deixo pro cara fazer o juro. Calma! Vai, vai, vai! Vai! Volta, volta, volta! Volta, volta! Volta, volta! 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 Volta, volta, volta! No meio, foi! Volta! Volta! Boa! Vai! Vem lá. Vai! Vou... Vou pegar, vai! Vem lá! Vai! Vem lá! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vem lá! Tá gravado, viu? Esse golzinho você perdeu, viu? Tá gravado, viu? Lá ta, Lumi, joga! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Boa, Lumi, boa! Vai ficar na frente! Tá! Será? Vai, Lumi, vai! Vai, Lumi, vai! Vai, Lumi, vai! Vai, Lumi, vai! Vai, Lumi, já perdeu tua ajuda, Lumi, vai lá! Eu tô fazendo o meu gol, né? É claro! Calma aí, Lumi! Calma aí, Lumi! Boa lá, pra fazer é, Gladys? Minha ma... Aê, garoto! Muito bom, o esporte clube está ganhando, é bom demais ver essa turma jogando, longe das coisas que o mundo oferece, apenas praticando esporte, fazendo aqueles gostos demais que é jogar bola. Bora, Gladys, bora, Gladys! Ai, tá bom, garoto! Tirei, tirei, tirei muito! Que ele é que vai lázinho, rapaz! Ei, Gladys, Aguim, segura, dá! Eee! Olha, depois vai sair, vamos! Pra mim, tá bom, gente! Olha, aqui, ó! É, beleza! Incrível, pô! Caralho, caralho! Acaba, não! Tá molhado, irmão! Acaba, bora! Vai, parte de novo, vai, professor! Nós estamos em reserva, Alex. Vamos lá, Alex. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é?